Pessoal, importante batalha política ocorrerá no início de 2021, a disputa das mesas diretoras da Câmara e do Senado. A informação do deputado Orlando Silva, do PCdoB, de que seu partido, e mais PT, PDT, PSB e Rede, decidiram marchar juntos com partidos de centro ou centro-direita para impedir que Bolsonaro ganhe a presidência da Câmara, mostrou que os partidos de esquerda estão no caminho certo com a tática da frente ampla. O fascismo não conseguiu se impor no Brasil de hoje, mas sua ameaça está aí. Agora mesmo, Bolsonaro anunciou que, se um corregionário seu ganhar a presidência da Câmara, ele vai implantar o excludente de ilicitude, que é o direito da polícia matar nas periferias negros e pobres. A disputa para a presidência e mesa da Câmara é vital para os destinos do país. Nesses últimos tempos, proposições absurdas do fascistóide que nos governa foram barradas na Câmara com a ajuda de seu presidente, um político de centro ou centro-direita, mas que não é fascista. Na época da luta contra o nazifascismo no século passado, quando houve a Segunda Guerra Mundial, os comunistas tinham grande importância no mundo e tiveram um papel proeminente na guerra e nas lutas de massa dos povos. Praticaram a tática da Frente Ampla, que emergiu como orientação do 7º Congresso da Internacional Comunista, de agosto de 1935. Quando isso se deu, apareceram alguns indivíduos com fragilogia esquerdista batendo-se contra esse objetivo, dizendo que isso diminuiria o papel da esquerda. Ledo engano, o que ocorreu foi a derrota do nazifascismo, coroado com a entrada do Exército Vermelho da União Soviética em Berlim, iliquitando com o riferismo. É correta a tática da Frente Ampla assumida pelos partidos de esquerda na Câmara. E não é surpresa aparecerem pessoas com palaveral do esquerdista contra ela. O simples anúncio de que a Frente vai ser constituída mudou o quadro e já aparece a possibilidade efetiva da sua vitória sobre a coligação apoiada por Bolsonaro e quem o apoia. O nome do candidato a presidente da Câmara que a Frente vai lançar deve ser o que mais unificar a própria Frente. Mas, na busca desse nome, e sobretudo dos que comporão a chapa da mesa diretora, nomes à esquerda podem ser examinados. A própria presidenta do PT, Gleisi Hoffman, já levantou nomes de mulheres como os de Benedita da Silva, Lítice da Mata, Luísa Arundina, aos quais deve-se acrescentar nomes esquecidos pela presidenta do PT, como o de Jundira Feghali, a líder da minoria, e o de Orlando Silva, um dos principais articuladores do acordo que ora cresce. O problema crucial em torno do qual a Frente deve se unir é o da busca de uma saída para garantir a presença na Frente Parlamentar, na próxima eleição, de todos os partidos sérios que não são de aluguel. Machucado no ano de 2020, o povo brasileiro bem que merecia iniciar 2021 com uma grande vitória, colocando na presidência e na mesa diretora da Câmara gente democrata, independente, antifascista, o mais progressista possível. Legenda Adriana Zanotto